Fala aí, galerinha do oitavo ano. Estão estudando? Espero que sim, porque senão já vem mais um conteúdo e vai ficar acumulado. Então, espero que vocês estejam em dias aí com os conteúdos de matemática, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso capítulo de equações e vamos falar agora sobre a equação de segundo grau do tipo ax² mais b igual a zero. Isso é a equação de segundo grau incompleta. Há vários tipos de equações de segundo grau incompleta e também tem a completa. Nós só vamos ver um tipo aqui no oitavo, o restante vai ficar para o nono ano. Então, basicamente, como é que eu resolvo essa equação? Então, eu vou tratar aqui, a minha variável é x, tá? Esse a é o coeficiente que multiplica a variável, o b é o coeficiente independente, porque ele não multiplica a variável. Lembre-se lá, quando nós fizemos, quando nós resolvemos uma equação do primeiro grau da forma geral, da forma genérica, a gente resolve da mesma forma a do segundo grau. Então, eu tenho isso daqui, ó, ax² mais b igual a zero. É claro, eu quero isolar quem? O x. Então, esse b que é positivo, eu vou mudar de lado, e aí ele vai ficar negativo. Então, eu tenho que ax² vai ser igual a menos b. E agora, o que é que eu vou fazer? Para que eu isole o x², eu tenho um a que está multiplicando. Então, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que x² vai ser igual a menos b dividido por a, tá? Notem que eu não isolei o x. O que eu tenho isolado aqui é o x², e não o x. Só que eu tenho que isolar o x. Como eu isolo o x? Nós aprendemos esse ano que a operação inversa da potenciação é a radiciação, tá? E se vocês prestarem atenção, gente, a x está elevado ao quadrado. Então, sempre há dois valores possíveis que elevado ao quadrado produz o mesmo resultado. Um valor que é positivo e um valor que é negativo. Porque lembre-se que quando o expoente é par, se dentro do parênteses eu tenho um valor negativo, ele vai ficar positivo porque o expoente é par. Então, aplicando aqui, eu aplico desse lado a raiz quadrada, e vai ficar assim, ó, do outro lado, também aplica a raiz quadrada. Então, fica menos b sobre a, tá? A raiz quadrada de qualquer número, qualquer variável, qualquer coisa elevada ao quadrado, será simplesmente a própria variável, x. E aqui, como eu disse a vocês, existem dois valores. Existe um positivo, então, a raiz quadrada de menos b sobre a. E existe o valor negativo, menos a raiz quadrada de menos b sobre a. Certinho? Então, o conjunto solução para esse tipo de equação do segundo grau vai ser mais a raiz quadrada de menos o coeficiente independente, o termo independente, sobre o coeficiente da variável, e menos a raiz quadrada de menos b, que é o coeficiente independente, sobre o coeficiente da variável. Chama a atenção de vocês o seguinte, a equação não é do segundo grau? Veja que eu tenho duas soluções possíveis. Tenho a primeira solução e tenho a segunda solução. Interessante, não? O grau da equação vai me dizer a quantidade de soluções, se são iguais ou não, né? Então, dentro do conjunto universo, aí, eu vou ter duas soluções para uma equação do segundo grau, seja completa ou incompleta. O que acontece é que as soluções podem ser iguais ou podem ser diferentes. Aí vai depender muito da construção da equação. Vamos ver isso na prática nos exemplos. Primeiro, eu vou fazer já substituindo os valores, identificando quem é A, identificando quem é B, e depois fazendo as continhas, né? Então, olha aqui, letra A desse exemplo. 25x² igual a 16. Conjunto universo aos números reais. Ótimo. Qualquer valor que eu achar que esteja dentro dos números reais vai ser solução. Antes de a gente fazer a solução, eu chamo a vocês a atenção para o seguinte. Se menos B sobre A for menor que zero, não vai existir raiz quadrada de número negativo, conforme nós já comentamos. Então, se menos B sobre A for menor que zero, não vai existir solução. Então, não existirá solução real. Então, coloca aí na cabecinha de vocês. A gente para que a solução vai ser o conjunto vazio. Nesse caso, a solução vai ser igual ao nosso conjunto vazio, já que não existe solução. Então, fica a critério, fica, pensa aí direitinho nessa situação. A solução seria o conjunto vazio. Vamos agora para os exemplos, né? Então, primeiro eu vou deixar nesse tipo, igualado a zero. Então, vai ficar, ó, 25x², e aí o 16 para Q igual a zero, ele vem para o outro lado, fica negativo. Menos 16 igual a zero. Quem é A, gente? É o número que multiplica x². que é 25. Quem é B, é o número que não multiplica x, é o número que está solitário, independente. O menos 16. Então, como vai ficar a solução? Duas coisas possíveis, né? Vai ser mais ou menos, né? O valor positivo e o valor negativo da raiz quadrada de menos B sobre A. Então, como vai ficar essa solução? Deixa eu trazer para cá. Vai ficar assim, ó. A solução vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos B, só que o B é negativo, menos 16, a raiz quadrada de 16. Por o A. O A mede 25. Então, vai ser mais ou menos 16 sobre 25. Ah, professor, vou simplificar? Calma lá. Raiz quadrada de 16 é exata, é 4. Raiz quadrada de 25 é exata, que é 5. Então, a solução para essa primeira equação aqui, o conjunto solução, eu vou escrever assim, ó. Esse mais ou menos me indica que é o valor positivo de 4 sobre 5 e o valor negativo de 4 sobre 5, ou 4 quintos. Significa o quê? Se eu pego 4 quintos e elevo ao quadrado, eu vou conseguir ter esse valor, esse valor menos esse igual a zero. Se eu elevo menos 4 quintos ao quadrado, também vai dar o mesmo resultado, independente de ser positivo ou negativo. Quando eu elevo ao quadrado, o resultado sempre fica positivo. Certo, gente? Então, é bem simples, é bem tranquilo. E agora eu vou resolver a letra B sem essa notação de descobrir quem é o A e de quem é o B. Vou resolver de forma mais tradicional como a gente resolve a equação do primeiro grau. Então, eu tenho 9x ao quadrado, vou isolar o x, 64 muda de lado. Como está negativo, ele vai mudar positivo. Então, 9x ao quadrado é igual a 64. Significa que x ao quadrado vai ser igual a 64, está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. 64 sobre 9. Então, x ao quadrado vai ser igual... 64 dividido por 9 não dá exato, mas quando eu for extrair a raiz quadrada, né, x... Lembre-se, se eu extraio a raiz quadrada de um lado, eu extraio a raiz quadrada do outro. 64 sobre 9. Então, finalizando aqui, quando eu extraio a raiz quadrada de x ao quadrado, vai dar x. Lembrando que eu vou ter duas raízes, uma positiva, a outra negativa. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, como fica o meu conjunto de solução? É o valor positivo, 8 terços, e o valor negativo, 8 terços. Lembrando que, se o que tivesse dentro da raiz fosse negativo, a solução seria o conjunto vazio, porque não ia ter solução dentro do conjunto dos números reais, que é o mais amplo que nós estudamos até agora. Tranquilo? Então, com isso aí, vocês já podem fazer os exercícios, vocês podem voltar à aula quantas vezes vocês quiserem, voltar ao vídeo, olhar aqui como foi feito, olhar os exemplos, né, e fazer aí as questões da melhor maneira possível. Ok? Então, vamos agora para o próximo tópico. Vamos falar agora de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Até o momento, a gente trabalhava com a equação do primeiro grau com uma incógnita só. Geralmente, era o X ou o Y. Agora, vão ter duas. E aí, é o princípio para o que nós vamos ter aí do sistema de equações do primeiro grau. Então, veja só. primeiro ele dá um probleminha aí, ó. A soma de dois números reais é igual a cinco. Quais são esses números? Opa! A soma de dois números é igual a cinco. Eu conheço esses números? Não sei esses números. Quando eu desconheço algo na matemática, eu dou uma variável para eles. Então, eu vou chamar de X e Y os números. Então, tenho X e Y são os números que eu preciso determinar. E aí, como é que vai ficar? A soma deles, X mais Y, vai ser igual a cinco. Como é que eu vou determinar quem é X e quem é Y? Ora, se eu tiver X, eu consigo achar o Y. Não é verdade? Nesse caso, com essa equação, eu não vou conseguir, pessoal, achar o valor exato. Mas eu posso montar uma tabelinha de valores. Ou seja, eu posso dar um valor para X, posso fazer a continha e obter um valor para Y. Então, vamos ver. Então, veja só que daqui, se X mais Y é igual a cinco, eu tenho a conclusão de que Y vai ser igual a cinco menos X. Eu pego o X, muro de lado, ele fica negativo. Tá? Então, eu vou dar um valor para X, vou usar Y que é igual a cinco menos X, fazer a operaçãozinha e vou achar o Y. Então, vou escolher aqui alguns valores. São números reais, mas dentro dos reais eu vou escolher números inteiros para facilitar a nossa análise. Tá? Então, eu vou escolher, por exemplo, X igual a um. Então, fica Y vai ser igual a cinco menos X. X não é um. Cinco menos um, Y vai ser quatro. Então, vou pegar aqui, ó, X igual a zero. O Y vai ser igual a cinco menos zero. Então, o Y vai ser cinco. Vou pegar, ó, X igual a menos um. Então, o Y vai ser igual a cinco, o menos e o menos um. Menos e menos dá mais. Cinco mais um vai dar seis. E assim, eu poderia fazer uma tabela de infinitos valores, já que existem infinitos números reais. Sempre que eu der um valor para X, eu vou ter um valor para Y. Dá para eu representar isso como? Eu vou pegar um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Vocês devem ter visto aí em anos anteriores. É uma região formada aí por duas retas, né? Eu tenho horizontalmente o eixo X, né? Geralmente é considerado horizontalmente o eixo X. Verticalmente é o eixo Y. Então, aqui é o meu eixo Y na vertical. Aí, para a direita são os valores positivos de X. Para a esquerda são os valores negativos para X. Para cima são os valores positivos para Y. Para baixo são os valores negativos para Y. Essa orientação aqui, a setinha vai me dizer para onde está o sentido positivo de cada eixo. então, um plano cartesiano é o cruzamento de duas retas. A reta que representa os valores de X horizontal e a reta que representa os valores de Y vertical. Essas duas retas, gente, elas são perpendiculares, tá? Ou seja, elas formam aqui no cruzamento um ângulo de 90 graus. Só para a gente ter a ideia aqui, esse ângulo é reto. E aí é o que eu tenho de plano cartesiano. Então, eu posso, dentro desse plano, localizar qualquer ponto através das coordenadas de X e de Y, que é o que nós chamamos de par ordenado, tá? Então, nós temos assim, ó, nós temos o seguinte, um par ordenado é um par que eu tenho a coordenada ordenado, eu tenho a coordenada de X que vem sempre primeiro, primeiro sempre a coordenada de X e depois eu tenho a coordenada de Y. Então, eu cruzo a coordenada de X com a coordenada de Y e eu tenho um ponto, né? O par ordenado vai me dar um ponto, tá? Então, isso daqui é um ponto no plano. Então, veja só, eu tenho o valor de X eu tenho o valor de Y então eu tenho o meu par ordenado X quando X é 1 o Y é 4 então significa que aqui é o valor de X e aqui é o valor de Y vai ser sempre nessa ordem. Então, outra ideia também quando o X é 0 o outro ponto o Y é 5 e o outro ponto quando o X é menos 1 o Y é 6 tá? Então, eu vou colocar esses resultados aí no meu plano cartesiano e aí vai ter uma coisa interessante aí. Então, quando o X é 1 vou pegar aqui uma unidade é igual batalha naval pessoal. Quem já jogou batalha naval? Você tem lá um plano e aí você diz ah, eu vou atirar no A8 aí o cara vai e cruza o A com 8 vai ser aquele ponto se tiver um barco inimigo vai ser atingido lá naquele ponto. Também coordenadas de latitude e longitude cruzamento da coordenada de latitude e longitude dá um ponto localizado aí no planeta Terra nada mais é que um par ordenado no nosso caso aqui no plano cartesiano vai ser X e Y X é horizontal é sempre a primeira coordenada Y é vertical sempre a segunda coordenada então vou localizar aqui ó quando X é 1 o Y vai ser 4 então considerando aqui cada ladinho uma unidade uma duas três quatro então o Y vai ser 4 vou cruzar a primeira informação e eu vou ter o meu primeiro ponto aqui ó que vai ser o cruzamento quando X for 1 vou até mudar a cor aqui ó quando X for 1 o Y é 4 e aqui está o meu primeiro ponto vamos para a próxima coordenada quando X é 0 o 0 é aqui ó o 0 de ambos vai ser o meio aqui o pontinho do cruzamento então quando X é 0 o Y é 5 o 5 está aqui em cima então eu vou ligar do 0 até o 5 aqui é o ponto 5 coordenada 5 para Y e aqui está o meu segundo pontinho então eu tenho o meu primeiro pontinho tenho o meu segundo pontinho quando X é menos 1 o menos 1 está à esquerda para o eixo X então quando X é menos 1 o Y é 6 o Y vai estar aqui em cima ó aqui é o 6 da coordenada Y então eu vou ligar também pegar aqui outra cor do 1 até o 6 e aqui eu tenho o meu terceiro ponto tá pessoal preste atenção esses três pontos eles estão alinhados significa que eu posso passar uma reta aqui ligando esses três pontos então deixa eu agitar aqui prontinho tá ajeitado vamos só dar uma melhorada pronto então eu passei uma reta aqui ligando esses três pontos o que isso significa essa reta aqui que eu tracei essa reta aqui é a representação no plano cartesiano tá gente da equação X mais Y igual a 5 o que significa que essa reta ela contém todos os valores de X e de Y que torna a equação verdadeira ou seja que torna a soma igual a 5 cada equação do primeiro grau com duas incógnitas se eu colocar esses pontos se eu descobrir pares ordenados eu vou conseguir traçar uma reta que liga esses pontos obtido através dos pares ordenados no plano cartesiano significa que para que eu trace uma reta que representa cada equação eu vou precisar no mínimo de dois pontos apenas para fazer a orientação dessas retas aí isso vai nos ajudar quando a gente for fazer a resolução do sistema de equações pelo método gráfico vamos falar vamos falar agora de um sistema de equações com duas incógnitas do primeiro grau e o que seria pessoal é quando eu tenho duas equações tá que aí eu posso resolvê-las primeiro de uma em uma ou as duas juntas através de métodos aí de resolução para que eu consiga achar o valor exato de X e de Y porque se eu tenho uma equação com duas incógnitas eu não consigo achar o valor exato é o que nós vimos anteriormente a gente consegue atribuir um valor para uma incógnita e achar um valor para outra mas que não é o valor exato a gente pode ter infinitas soluções nessa situação mas para eu ter uma única solução um único par ordenado um único valor de X um único valor de Y se eu tenho uma equação com duas incógnitas eu vou precisar de no mínimo uma outra equação também com as mesmas duas incógnitas e aí eu resolvo e aí eu encontro o valor exato um valor único uma solução única e aí como é que a gente vai fazer vocês já viram aí em anos anteriores principalmente no ano passado no sétimo ano os métodos de resolução nós temos o método da substituição nós temos o método da adição e nós temos o método gráfico então eu vou fazer esse sistema pelos dois métodos pelos três métodos para a gente relembrar e aí depois vocês vão lá e praticam ok? então eu tenho aqui um sistema duas equações duas incógnitas vou resolver primeiro fazendo pela substituição o método da substituição que é o primeiro método que nós vamos ver consiste em eu substituir vou pegar o valor vou pegar uma equação vou isolar uma incógnita vou substituir na outra equação vou achar o valor numérico de uma das incógnitas e depois consequentemente eu acho da outra então eu vou pegar qualquer uma das duas equações vou pegar aqui a primeira equação que é mais simples e aí obrigatoriamente com a primeira equação que é x mais y igual a 8 eu vou isolar uma das duas variáveis fica a critério de vocês ou isolo o x ou isolo o y eu vou isolar aqui o x x então vou pegar o y e mandar para o outro lado ele vai negativo então fica assim x vai ser igual a 8 menos y claro esse valor não é numérico porque depende ainda do valor de y e agora o que é que eu vou fazer eu não já usei a primeira na substituição obrigatoriamente eu preciso usar a outra que eu não usei ainda que no caso é a segunda equação então vou pegar a segunda equação e eu tenho isso daqui 2x mais y igual a 13 só que o que foi que eu fiz na primeira eu deixei x sozinho ou seja eu isolei o x então vou poder substituir aqui já que eu tenho um valor parcial para x que ainda depende de y mas quando eu fizer essa substituição então eu vou ter apenas a variável y e aí vai ficar bem mais fácil de encontrar o valor de y para em seguida encontrar x então notem se eu uso a primeira obrigatoriamente para essa parte da substituição eu vou ter que usar a segunda eu não posso usar a primeira novamente senão não vai dar certo ok e aí eu deixo como desafio para vocês procurarem saber ou para vocês verem aí na prática porque não dá certo usar novamente a primeira equação então vocês podem pausar o vídeo e tentar fazer agora ok então eu pego aqui x e já tem o valor 8 menos y então vai ficar assim o 2 permanece porque eu só vou trocar quem? o x então vai ficar duas vezes qual é o valor de x? 8 menos y 8 menos y porque dentro do parênteses porque esse 2 não multiplica o x então ele vai ter que multiplicar tudo que for igual a x no caso 8 menos y mais y igual a 13 ok? e agora eu resolvo porque eu tenho uma equação apenas com y então eu vou resolver agora vai ficar assim distributiva aqui 2 vezes 8 dá 16 mais e menos dá menos 2 vezes y dá 2y mais y que é o que tem aqui no restante igual a 13 todo mundo aqui já sabe resolver a equação do primeiro grau bem tranquilo agora fica menos 2y mais y fica menos y o maior é negativo eu conservo o sinal e eu subtraio os valores isso vai ser igual a 13 o 16 eu vou mudar de lado como ele estava positivo ele muda de lado negativo então menos 16 nesse caso menos y menos 13 menos 16 isso daqui vai dar menos 3 o maior é negativo subtraio e conservo o sinal do maior aí agora eu multiplico por menos 1 para que o y fique positivo então y vai ser igual a 3 esse é o valor de y veja que é um valor exato não vou depender de atribuir um valor para x para encontrar um de y ou seja uma única solução ok e agora vou voltar eu posso pegar a primeira ou a segunda agora eu estou livre depois que eu já usei a primeira que eu já usei a segunda eu posso usar qualquer uma das duas só que eu chamo a atenção para vocês o seguinte eu não isolei aqui o valor de x vejam só x x é igual a 8 menos y então eu já isolei o valor de y aqui ó de x no caso que é igual a 8 menos y eu não já tenho o valor de y y não é 3 então eu vou pegar isso daqui que eu isolei então eu volto agora no que eu tinha x é igual a 8 menos y como eu já tenho o valor de y basta que eu substituo aqui e eu vou encontrar o valor de x tranquilamente então gente fazendo aqui ó x é igual a 8 menos 3 então x é igual a 5 resolvi meu sistema veja que eu tive um único valor para x e que eu obtive também um único valor para y como fica o conjunto solução é um parzinho ordenado onde primeiro vem o x que é 5 e depois vem o y que é 3 então quando você tem um sistema de equações você consegue encontrar os valores numéricos das variáveis se você tem duas equações com duas variáveis você vai conseguir achar a solução do sistema esse é o primeiro método da substituição qualquer método que você usar tem que dar o mesmo resultado ok então vamos usar agora o método da adição eu vou usar o mesmo sistema independente do método o resultado tem que ser o mesmo deixei até aqui para a gente comparar depois de usar o método da adição que é o valor de x vai ser 5 o valor de y vai ser 3 o método da adição como o próprio nome diz significa somar e aí o que é que eu vou fazer eu vou somar as duas equações ou seja vou somar o lado esquerdo com o lado esquerdo vou somar o lado direito com o lado direito tá e aí eu chamo a atenção para vocês dica deixa todas as variáveis sozinhas no lado esquerdo e deixa tudo que for número que não possui variável do lado direito claro faz as simplificações e organiza dessa forma para que você possa usar a adição de maneira mais prática de maneira mais efetiva quando eu fizer a soma ou seja quando eu somar aqui o lado direito né pelo método da adição uma das variáveis tem que ser eliminada mas vocês vão ver que nem sempre isso vai acontecer vejam só vou somar x com 2x dá 3x y mais y dá 2y 8 mais 13 dá 21 e eu não eliminei uma das variáveis para que eu elimine eu tenho que somar uma variável positiva com o seu mesmo valor negativo na outra equação nesse caso não deu certo então o método da adição aqui não dá para ser usado logo de cara eu vou ter que manipular o meu sistema para usar o método da adição então vou fazer uma manipulação o que é que eu posso fazer gente eu posso pegar qualquer uma das duas equações eu posso trabalhar com qualquer uma das duas eu posso escolher um valor para multiplicar qualquer uma das duas equações o valor que eu escolher eu tenho que multiplicar por todos os membros dessa equação por todas as variáveis e por todos os números então vou sempre escolher um valor que me permita obter um valor para variável positiva em uma equação e o mesmo valor para essa mesma variável negativa na outra equação então veja aqui eu tenho y positivo e eu tenho y positivo aqui notem que é o mesmo valor porém o sinal é o mesmo por isso que não deu para eu cancelar aqui ou seja para eliminar uma das variáveis então o que é que eu vou fazer pessoal vou pegar essa equação de cima que não precisa ser a de cima pode ser a de baixo como eu disse pode ser qualquer uma das duas equações eu vou pegar essa e vou multiplicar por menos um e aí veja o que é que vai acontecer agora deixa eu deixar ela aqui do lado vai ficar assim quando eu multiplico x por menos um ele é positivo ele fica negativo menos x quando eu multiplico y por menos um ele é positivo ele fica negativo menos y quando eu multiplico o 8 por menos um ele é positivo ele vai ficar negativo ou seja quando eu multiplico qualquer valor por menos um eu vou simplesmente trocar o seu sinal vou repetir a segunda equação tal como está não vou multiplicar ela por nenhum número 2x mais y igual a 13 chama atenção de vocês agora para isso tem um y negativo tem um y positivo ou seja mesmo valor porém os sinais são contrários são opostos quando eu somo duas coisas de mesmo valor e sinais opostos o resultado dá zero se o resultado dá zero significa que uma das variáveis vai sumir vai ser eliminada que é quem a variável y nesse caso eu preciso sempre eliminar a variável y não eu posso eliminar a variável x vai depender de como eu escolho convenientemente o número para fazer a manipulação então quando eu tenho que fazer a manipulação para usar o método da adição eu tenho que ver aí o que melhor se encaixa então não é uma coisa que sempre vai ser por um número você tem que ter aí a noção de que número você vai usar você só adquire isso com prática infelizmente você vai ter que praticar para que você consiga adquirir a técnica então às vezes é direto usar o método da adição é direto às vezes não como é o caso aqui então vamos ver agora vamos fazer a adição gente olha veja agora que interessante antes de manipular a equação a adição dava isso não ia dar para fazer por aqui manipulei agora vamos somar menos x mais 2x o maior é positivo vai ficar x 2x menos x dá x veja agora menos y mais y dá zero então eu posso cortar simplesmente ou se vocês quiserem ainda adiciono zero aqui isso é igual menos 8 mais 13 o maior é positivo isso daqui vai ser 5 né 13 menos 8 dá 5 então veja x mais zero é o próprio x e aqui de cara eu já achei o valor de x x é igual a 5 notem que bateu com o método que eu usei aí na substituição então já tem o valor de x igual a 5 e agora o que é que eu posso fazer você pode pegar qualquer uma dessas equações pode pegar essa você 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 pode pegar essa inclusive se você quiser você pode pegar essa e você vai substituir o valor de x e automaticamente você vai encontrar o valor de y então eu vou pegar essa daqui que eu julgo ser mais simples x mais y igual a 8 x é quanto? 5 trocando x por 5 eu tenho isso daqui 5 mais y igual a 8 isolando o y o 5 que é positivo vai mudar de lado vai ficar negativo então o y vai ser igual a 8 menos 5 certinho gente? e aí o y no caso igual a 3 bateu também com o que eu fiz na substituição por fim conjunto solução primeiro o valor de x que é 5 depois o valor de y que é 3 então esse é o conjunto solução o meu pazinho ordenado então veja você pode usar o método que você achar melhor adição substituição e o método gráfico que nós vamos ver bom pessoal para ficar mais exato para ficar mais visível o método gráfico eu abri aqui o GeoGebra é um site basta que você digite lá no Google GeoGebra Classic e aí você tem acesso que você pode também inclusive testar qualquer sistema de equação e fazer a solução gráfica o que é que vai fazer? então veja só a nossa solução por adição e substituição deu x igual a 5 y igual a 3 e aí eu coloquei já aqui a primeira equação x mais y e ele já gera reta como é que eu gero essa reta manualmente no plano cartesiano eu vou ter que atribuir um valor para x descobrir o valor para y vou precisar de no mínimo dois valores para x e dois valores para y então eu tenho aqui equação 1 tá aqui a minha equação 1 e a equação 2 que é a segunda equação ela tá aqui a reta de cada uma das equações notem o seguinte pessoal veja que elas se cruzam aqui então o cruzamento das duas equações se eu quiser fazer a solução pelo método gráfico vai ser justamente o ponto que indica o cruzamento vamos ver que ponto é esse vamos dar o zoom aqui para ficar melhor então veja só opa acho que já temos né ó aqui ó veja aqui que o ponto é esse aqui qual é a coordenada desse ponto quanto é x lembrando que x é horizontal x é 5 ó chegou aqui no ponto coordenada de y y é 3 então fazendo pelo método gráfico eu vou traçar as retas que representam cada uma das duas equações e se houver solução dentro dos reais elas vão se cruzar em um ponto esse ponto possui uma coordenada é igual ao gps possui a coordenada x possui a coordenada y então a coordenada que foi em x é a solução é o valor de x a coordenada que foi em y é a solução é o valor de y então aqui nós temos que x é igual a 5 e que y aqui é igual a 3 que aí é o valor da solução pelo método gráfico dá para usar o método gráfico em questões professor? a não ser que ele te dê possibilidade te dê uma malha quadriculada para você fazer com perfeição não vai dar para você fazer a mão livre ou você vai ter que usar um programa como o GeoGebra ou você vai ter que usar aí uma malha quadriculada para ficar o mais perfeito possível então o que fica aqui para a gente do método gráfico o que vocês tem que saber do método gráfico é que se eu quero saber a solução de um sistema pelo método gráfico é o ponto de cruzamento das duas retas esse ponto tem a coordenada x e tem a coordenada y então esse ponto é a solução o conjunto solução coordenada x e a coordenada y aqui para esse sistema de duas equações e aí eu desafio vocês é o seguinte pega as questões que vocês vão ter no livro aí de sistemas resolva manualmente por adição ou por substituição depois chega no GeoGebra e tenta colocar é muito simples gente vocês vão ter lá a opção de colocar por exemplo aqui eu posso colocar qualquer equação chego aqui eu edito coloco x mais y igual a 5 por exemplo se eu quiser coloco outra equação também e aí eu vou ter o conjunto solução que vai ser o cruzamento das duas então na nossa aula ao vivo eu mostro a vocês direitinho como fazer pelo GeoGebra é isso pessoal ficamos por aqui estudem revisem volte o vídeo quantas vezes for necessário e façam as questões depois confiram no GeoGebra ok? então é isso e até a próxima aula nos vemos em breve e aí e aí Obrigado.